Olá minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver o nosso vídeo em outros horários e hoje nós estamos aqui para falar minha gente sobre vida na roça então você que chegou agora no nosso vídeo, seja bem vindo no nosso canal, tá certo? se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e acompanhe o nosso trabalho aqui com as aves acompanhe o nosso trabalho aqui no campo, tá certo minha gente? essas atividades que nós mostramos no nosso canal é voltado para vida na roça então minha gente, hoje eu vou mostrar para vocês, aqui é o nosso roçado, né? um roçado muito grande, mas esse roçado aqui tem milho e tem feijão e graças a Deus aqui na nossa região choveu bastante, viu? e nós estamos hoje fazendo a colheta, como vocês estão vendo eu já aqui com minha grande espiga de milho na mão, né minha gente? então eu vou estar agora fazendo a colheta do milho e fazendo a colheta do feijão e você acompanha aí o nosso trabalho e eu tô aqui descascando o meu gente, olha o tamanho do milho olha o tamanho da mais grande que é aquele de país então pessoal, o feijão já tá maduro, viu? e o milho também eu vou arrancando os pés de milho e fazendo a colheta do feijão então minha gente, nós estamos aqui fazendo a colheta do feijão e vocês estão vendo minha gente, que aqui é ao lado do viveiro dos nossos pavões não é isso galera? então eu quero explicar pra vocês hoje sobre a vida na roça, é isso é a gente trabalhar na plantação, né? trabalhamos na agricultura e aqui também na minha casa trabalhamos na criação de aves então aqui nós temos galinha, o galo índio gigante fazões e os pavões, como vocês estão vendo abre a boca, Maria do saco abre a boca, Maria do saco, mulher então minha gente, graças a Deus que Deus nos abençoou esse ano com bastante chuva como eu falei no início do vídeo e nós temos aqui a colheta, né minha gente? a lavoura aqui não foi aguada nenhuma vez e tá aqui lucro, né? pra gente tá colhendo olha pessoal a gente tá colhendo aqui como vocês estão vendo o feijão ainda tá assim começando a madrusser tá meio verde e o milho ainda não tá aquele milho bem, né? já ficando bem, passando de madura ele tá começando a madurar agora, ó mas a gente tá colhendo porque infelizmente eu vou precisar do espaço aqui no nosso canal tem vários vídeos sobre isso a gente tirou as galinhas daqui e aqui ao lado do viveiro dos pavões nós fizemos essa plantação de milho e feijão mas o que acontece é que os nossos frangos os franguinhos já grandes e gigantes eles estão com um pouco de gogo então o que é que a gente vai fazer? vai mudar eles do espaço que eles estão pra cá pra que eles tenham uma qualidade de vida melhor porque aqui é grande aqui lá atrás tem muita grama tem mato tem capim pra eles comer tem o bredo então vai ser bem melhor pra eles embora que aqui ainda tem algumas culturas, né? como vocês podem ver tem a macaxeira mas a gente vai trazer eles pra cá porque o nosso foco principal aqui é a criação das aves então a gente preza muito por uma qualidade melhor, né? de vida para elas então como a gente observou que já dá pra aproveitar, né? a lavoura então a gente vai estar aproveitando vai estar aproveitando porque é assim, minha gente no espaço que você tem aí ou bicho ou planta então ou aves ou planta eles não convivem os dois no mesmo lugar porque se a gente trouxer as aves pra cá nesse espaço aqui onde tá o milho e o feijão eles vão comer eles destroem acaba com tudo quem tem criação de galinha aí sabe que é assim não se pode criar galinha dentro de lavoura porque não dá certo viu? não dá certo e vamos embora na arranca do feijão viu? aqui é a bucha o trabalho aqui é sério não para aqui o trabalho não pode parar e eu tô virando assim o milho como vocês estão vendo porque eu sei aonde eu quebrei o milho e também fica mais baixo porque quando a gente colocar os frangos aqui os galo índio gigante eles vão fazer uma festa grande aqui viu? aí eu quero que esteja tudo baixo para eles comerem aí é daqui às 40 horas assim dole aí minha gente aqui é assim é arroz viu? então agora a gente vai passar para o outro lado e vai mostrar para vocês lá também tem milho a gente vai tirar só é uma toceira de milho viu? mas a gente vai tirar o milho e vocês também vão ver o espaço que tem de outro lado que os frangos vão passar por aqui e vão para lá então aqui desse lado de cá como vocês podem ver está um mato bastante grande mas galinha não liga para isso né? haja visto aqui no sítio a gente criava e se cria até hoje no sítio onde a gente chama aqui na região galinha de capoeira então o próprio nome já está dizendo a galinha caipira ela é criada na capoeira então com relação a isso não tem problema e aqui tem muita grama tem bastante pasto para elas comer como vocês estão vendo e só tem aqui esse pezinho de banana e umas toceirinhas de milho aqui aí eu vou tirar o milho já estamos terminando viu? a colheita para a gente daqui a pouquinho vocês vão acompanhar como foi o nosso trabalho trazendo as aves para cá então já estamos no mês de abril final de abril chegando o mês de maio e se aproximando o mês de junho minha gente o mês de forró e de comer milho cozinhado milho assado pomonha canjico tudo no mundo feito de milho aqui no nordeste aqui no nordeste é assim viu pessoal é o forró comendo no centro coco de roda na palhoça e nós comendo comida de milho então minha gente já começou a chegar a boiada olha aí já começou a chegar antes da gente terminar direito de tirar as coisas eles já chegaram porque a gente abriu aqui a porteira como vocês podem ver então eles vão vindo para cá e daqui a pouco que eu trago os frangos menor então minha gente esse é o nosso trabalho de hoje com o tema vida na roça né para vocês ver que o nosso trabalho é o trabalho das pessoas que trabalham fazendo esses trabalhos do campo é um trabalho meio cansativo é muito trabalho eu estou aqui banhado de suor só com esse pouquinho de tempo na lida e é como vocês estão vendo aqui é praticamente um sítio onde a gente cria as aves criamos as aves e também fazemos plantações quando dá para fazer então eu vou entrar aqui nessa casinha para pegar aqui o ovo então pessoal tinha um ovo aqui eu avistei e fui pegar porque é assim as galinhas elas vão pôr vão botar ovo aonde elas acham que é melhor a gente vai pegar mais ovo aqui do lado de baixo então é assim aqui eu já tenho o milho tem o feijão tem o ovo já está quase o almoço pronto vamos lá como é e na tua casa é massa na minha casa é pior então eu estou colocando aqui eu vou pedir para aproximar mais a câmera para eu mostrar para vocês aqui é o nosso fogão porque vida na roça tem que ter fogão a lenha então aqui nós temos um fogão a lenha então aqui em cima a gente cozinha na lenha aqui em cima é as bocas de cozinhar na lenha e aqui desse lado de cá é um fogo de carvão onde a gente bota o carvão aqui tem o espaço para fazer a limpeza e isso aqui é o nosso fogão a lenha pronto e tendo terminado de fazer a limpeza lá no espaço agora é hora da gente levar os frangos acompanha o nosso vídeo até o final galera tá certo você que gosta de ver as coisas assim cuidando de aves vida na roça como é o nosso trabalho deixe seu joinha tá certo e para aqueles que ainda não são inscritos é isso mesmo aperte no botãozinho aqui inscreva-se vermelhinho que tem aqui embaixo e faça sua inscrição inscreva-se no nosso canal e venha fazer parte da nossa família então minha gente é isso aí já se passaram 15 dias depois que a gente tirou o milho aqui eu vou até mostrar para vocês ver como é que estão olha aí já comeram o milho todinho viu a palha do milho quer dizer o capim também já comeram estão aí os nossos índios gigantes os nossos frangos estão uma coisa linda minha gente como vocês estão vendo então é isso aí espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje vida na roça se você gostou deixe seu joinha para fortalecer o nosso vídeo e aquelas pessoas que não são inscritos se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para estar acompanhando o nosso trabalho aqui com as nossas estrelas tá certo valeu muito obrigado Deus abençoe você